Sim Notícias, oferecimento Linhares Online, conectividade e soluções. Hotel Ibs Style, sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos, realizar sonhos é o que nos move. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias, confira os destaques de hoje. Parceli abre inscrições para o vestibular de 2020. E o al-elétrico do Pontal do Piranga recebe a banda Almanac. Gilzinho do Pontal atrai grande público aos finais de semana. Hoje é dia da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Confira também os destaques de esporte com Altemar Félix. Tudo isso e muito mais agora no Sim Notícias, Linhares e Vieti. A Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELE, está com seu vestibular aberto neste ano. Uma das novidades é o aumento do número de vagas para cotistas, que chega a 70%. As inscrições começaram nesta segunda-feira e vão até o dia 24 de janeiro. No total, são 300 vagas distribuídas entre os cursos de Direito, Administração e Pedagogia. Eu sugiro sim que é muito importante que eles leiam o edital. O edital é até um pouquinho grande, mas principalmente no que se refere às cotas. Então é muito importante fazer uma leitura atenciosa para que o candidato possa se posicionar para o curso que ele quer, para o turno que ele quer, para a entrada primeira, agora ou segundo semestre. E, acima de tudo, se prevalecer das cotas que a gente oferta. E o critério para o ingresso dos candidatos na faculdade é a nota do Enem. E o candidato pode optar por escolher entre a nota de 2018 ou a nota do Enem de 2019. Quem fez os dois, o Enem, ele pode até escolher qual a melhor nota que ele teve. E aí sim, pegar aquele boletim com a maior nota, não pode misturar. E colocar todas elas lá no site, na sua inscrição. E aí a gente vai fazer a apuração, como faz o Sisu. E esse ano, o candidato de baixa renda terá mais chances de ingressar na faculdade. O motivo? Uma determinação do prefeito Guerino Zanon. Para cada curso são 70% das vagas. Então isso quer dizer que o aluno cotista tem uma facilidade maior de entrar. E continua valendo o que nós inserimos o ano passado também no nosso vestibular. É que o aluno cotista tem preferência também para as vagas da ampla concorrência, que são hoje os 30%. Então, por exemplo, o aluno cotista que tem a nota, ele mesmo se inscrevendo numa das cotas que a gente tem, ele também está concorrendo à ampla concorrência. Então isso quer dizer que se ele tiver uma nota boa, ele nem vai ocupar as vagas da cota, ele vai ocupar as vagas da ampla concorrência. Então, com isso, a gente assegura um maior número de alunos de baixa renda aqui dentro da nossa faculdade. Os interessados podem optar por um dos turnos. Mas é bom lembrar que depois de realizada a inscrição, não é possível mudar de opção. A nossa classificação em relação ao primeiro e segundo semestre é uma opção do aluno. Então, o aluno, quando ele se inscreve para o primeiro semestre, ele sabe que agora em 2020 ele vai estudar à tarde. E ele só vai concorrer àquelas 50 vagas. Aí o aluno que quer estudar à noite, que não tenha necessidade, não tenha vontade de entrar logo agora em fevereiro, ele vai se inscrever para o segundo semestre. E isso é importante também ficar claro, que ele não pode migrar. Ah, eu me inscrevi para o segundo semestre, mas eu tenho uma nota maior, posso entrar no primeiro? Não, ele já se inscreve, porque em outras faculdades é por classificação. Aqui não, são duas listas classificatórias para cada período, primeiro ou segundo semestre, e para cada turno que ele escolheu. E como o brasileiro tem o costume de deixar tudo para a última hora, fica o recado da diretora da FACERI. Porque às vezes no final o site começa a ficar congestionado, então quem já tem a nota do ENEM, por exemplo, quem só fez 2018, já se inscreve logo. Quem quer aguardar, aguarde logo no primeiro dia, também já pode fazer a inscrição. Chegou a hora da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. É com você, Abel. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti aqui, direto dos Estados Unidos. Hoje, dando prosseguimento à série Brasileiros que fazem a diferença nos Estados Unidos, estamos aqui em Boca Raton, novamente, hoje com um convidado, que é o Leonardo Rezende, meu amigo, que é contador aqui nos Estados Unidos. E eu começo perguntando ao Leonardo uma dúvida que muitos brasileiros têm. Qual a diferença, Leon, de um contador e um CPA aqui nos Estados Unidos? Olá, Abel. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Um contador aqui nos Estados Unidos, quando ele pega a licença do CPA, que quer dizer Certified Public Accountant, essa licença é similar com o registro no CRC lá do Brasil. Então, tem certos requerimentos para você adquirir essa licença, como ter formado um bacharel em Ciências Contábeis, ter pelo menos 30 créditos de pós-graduação, ter uma experiência comprovada trabalhando, sendo supervisionado por um CPA, e também passar no exame de insuficiência, que engloba vários conceitos contábeis e de negócios. Então, quando um profissional adquire essa licença de CPA, ele é reconhecido diferentemente de um contador ou de um preparador de imposto de renda. Que não tem essa certificação. E você agora, recentemente, conseguiu. Você é um CPA brasileiro que pode atender a comunidade brasileira. Parabéns. Muito obrigado, Abel. Foi uma grande luta aí. Muitos anos trabalhando para isso. Como eu mencionei, os requerimentos para você chegar até o momento que você é certificado com o Estado. Você tem que trabalhar duro mesmo, ir passo a passo e ter perseverança, principalmente. Isso aí. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E, como sempre digo, vamos em frente! Obrigado, Abel. E até semana que vem. Vamos agora ver como fica o tempo para essa quarta-feira. A quarta-feira será de sol, entre nuvens e chuva rápida. Linhares com mínima de 21, máxima de 35 graus. Colatina, mínima de 20, máxima de 30 graus. Já São Mateus, registra mínima de 23, máxima de 31 graus. Capital Vitória, mínima de 24, máxima de 30 graus. Veja a seguir. Riozinho do Pontal é atração durante o verão. Já estamos de volta com o Sim Notícias e o Cicobi lançou um novo cartão de crédito e de débito. É o Voz. É uma novidade que visa praticidade com fatura totalmente digital. Todo controle do produto pode ser feito pelos canais digitais. A ideia é garantir, entre outros benefícios, modernidade e sustentabilidade. O objetivo maior do Cicobi, segundo o presidente Bento Venturin, é seguir oferecendo cada vez mais facilidades para seus cooperados, sempre pensando em inovar e dar um passo à frente. Confira agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 464. Arábica Tipo 7, R$ 348. O Cunilon Tipo 7 fechou o dia cotado a R$ 289. Há poucos dias informamos da possibilidade do São Mateus estar fora do Capixabão. Porém, após uma reunião da diretoria, ao que tudo indica, a Associação Atlética São Mateus, atual campeã da Série B, deve sim disputar o Capixabão 2020. Depois de um período de incertezas e muitas polêmicas, o Pitbull bateu o martelo. Vai disputar o campeonato Capixaba, que deve começar no próximo dia 25 de janeiro. A estreia do time matense será contra o Vitória, no estádio Salvador Costa, na capital. Entre as contratações, está confirmado o retorno de Léo Chocolate, campeão da Série B de 2019 pelo Pitbull. Outros nomes ainda devem ser confirmados nesta semana. Enquanto aguarda a liberação do estádio do Senambi, os treinos serão feitos em outros campos da cidade. Segundo a Secretaria de Esportes de São Mateus, nesta semana, o estádio recebe os últimos reparos para que a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária possam fazer as vistorias e emitir os laudos para a liberação dos jogos. Chegou a hora de ver os demais destaques do esporte. Com ele, Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento. H e é Esportes e Central, Bikes e Motos. Muito bem, Sim Esportes TV aqui com o secretário de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer do Governo Municipal. Está bronzeado aqui porque tem girar, né, rapaz? É Lagoa, Regência, onde tem torneio de futebol no próximo dia 19. Você pode participar, tem até dinheiro para os primeiros colocados. Povoação e Pontal do Ipiranga. Ivan, o que vocês estão destacando mais nesta programação de verão para haver essa interação maior com a comunidade? Então, todos os balneários têm suas práticas esportivas. Povoação é mais peculiar, tem bodyboard, Regência... É mais cultural, né? Isso, é mais cultural. Vai ter agora o torneio. Pontal, eles gostam mais do beat soccer, né, do futebol. Ele vai ter um evento de motocross muito bacana também no próximo final de semana. Dia de terça e quinta, no Pontal, tem a... Como tem muita criança lá, tem escolinha de futebol. Nossos professores vão lá ensinar fundamentos de esporte, seja ele qual for, para as crianças. Então, assim, nós estamos misturando, tem aeróbica, nós estamos misturando um pouco de tudo nos três balneários para que nós possamos satisfazer a todos os turistas, a todos os gostos. Bom, você está vendo as imagens aí, porque a Rede Cine Áreas está lá. Inclusive, no final de semana, tem sorteio de bicicletas lá da Central Bike, né, Edvaldo? E, para terminar, a gente falava em esportes náuticos. Gente, para vocês que mantêm contato conosco, depende da mobilização em torno da modalidade. Me falaram da canoagem, me falaram do remo. Maravilhoso! Linhares tem as lagoas aptas, adequadas para isso. Agora tem que ter a mobilização. Já teve até etapa por aqui. E eu falava com o Ivan aqui, poxa vida, e a Lagoa do Meio, né? Como é ótima para canoagem, para esportes náuticos em geral. Mas tem que ter o quê na Lagoa do Meio, Ivan? Qual é a boa notícia para a Lagoa do Meio? Bom, a notícia excelente é o complexo de esporte e cultural que o prefeito vai dar a ordem de serviço hoje, para ser iniciado imediatamente. A segunda novidade muito importante também, que já vai dar também a ordem de autorização, para começar novamente, a limpeza da Lagoa. Não é a limpeza no entorno da Lagoa, e sim daquele material que está depositado dentro da Lagoa, para que nós possamos fazer uma limpeza de primeira qualidade. E como você falou agora há pouco na entrevista no rádio, para que nós possamos estar desenvolvendo esportes náuticos ali naquelas Lagoas, que é uma riqueza que o mundo todo queria ter. E nós temos aqui a nossa porta, e nós vamos fazer de tudo para que nós possamos desenvolver projetos ali. Vai ser uma das obras mais bonitas do nosso país. Isso eu garanto para vocês. Está em andamento agora, sim, Esportes TV. Obrigado, Altemar, pela sua participação. E no próximo bloco, você confere uma entrevista com a banda Almanacs, que vai abrilhantar o Luau do Pontal nesta quarta. De volta com o Sim Notícias, agradecendo a sua audiência. E uma outra atração do Pontal do Ipiranga é o riozinho, que tem atraído diversos turistas, principalmente crianças, por conta da sua calmaria e segurança. Nossa reportagem foi até lá conferir. Para muitos banhistas, o riozinho do Pontal do Ipiranga é o melhor ambiente para passar o dia. As pessoas vêm para descansar, fugir das fortes ondas do mar e se refrescar nesse verão de altas temperaturas. E muita gente aproveita também para trazer as crianças. E traz mais uma segurança, que é mais próximo, o mar é mais tranquilo, né? E também é uma observação que, no caso de um afogamento, traz mais segurança porque salva a vida, né? Que estão mais próximos e tem uma visibilidade melhor, né? No domingo, o lugar fica lotado. São vários carros estacionados. Muitas pessoas em busca de tranquilidade. Aqui, o pessoal está fugindo um pouco da agitação. E para garantir a segurança e o sossego dos banhistas, os salva-vidas estão a postos. Tanto aqui no riozinho, como na primeira avenida, na segunda, temos um total de mais ou menos cinco guarda-vidas, mais a ajuda de alunos bombeiros. E nosso trabalho vai de sete da manhã, né? Sete e meia da manhã, até o período de cinco e meia às seis da tarde. Então, a galera que vem tomar banho para a praia, vem curtir aqui o pontal, pode ficar tranquilo que a segurança aqui é até tarde. Então, fica a dica. Se você quer um lugar tranquilo e seguro para ter um dia de lazer, o riozinho é o destino certo. E amanhã, quem se apresenta junto ao Preto Pires, no Luau Elétrico, é a banda Almanac. Nossa reportagem bateu um papo com eles. Confira! É isso aí, teremos rock'n'roll no pontal. Gerdão, apresenta a banda Almanac para o pessoal de casa. Opa, com toda satisfação, aqui na minha esquerda, Ronaldo Júnior, voz. E logo ali na extrema, Hélio Folle, guitarra. Gerdão, né? Começar pelo vocalista. Conta para nós, Ronaldo, um pouco da história da banda, quando vocês surgiram, como que funciona a montagem da banda aí. Bom, bem, a banda começou em 2010. A gente tinha, cada um tinha bandas diferentes. E a gente teve essa ideia de montar uma banda para tocar o que a gente gostava. Gerdão, na verdade, quem me fez o convite foi até o Gerdão. A gente conhecia de outras bandas. E acabou que deu certo. Então, desde 2010, já tem nove anos. Esse ano a gente vai para dez anos. Fizemos, ano passado, fizemos o aniversário da banda. Nove anos, foi um sucesso a festa, né, Gerdão? E foi bem bacana. Na verdade, da primeira formação, temos eu, Gerdão. O Eduardo, que é o baterista, ele não está aqui, que ele não pôde comparecer hoje, mas Eduardo, da primeira formação. O Hélio já vem da segunda formação, né? Mas o Hélio já está com a gente aí, já tem mais de cinco anos, né? Tem uns cinco, seis anos já também. Então, assim, todo mundo já velho de banda. E também os cabelos brancos, né, que já estão chegando já, né? Banda One Max, bom lembrar, já participou com a gente no especial de rock aqui, que a gente teve no bate-papo das seis, já estiveram com a gente aqui. E agora eu conto um pouco dessa novidade, né? O pessoal não está muito acostumado, é a primeira vez que vocês vão participar. Como que vai ser o Luau lá? Vai manter esse repertório de rock lá mesmo? Isso aí, né? O Luau, a gente vai manter esse repertório rock and roll, que é o que a gente toca mesmo. E como é o Luau elétrico, nós vamos com a banda elétrica também. Vamos botar fogo lá, vai ser muita energia lá, o pessoal lá, vai ser um repertório para o pessoal cantar, pular e... Já falamos, ó, todo mundo vai jogar as cadeiras para o alto aí, que vai ser rock and roll e todo mundo curtir lá. Vai ser bem bacana. Gerão, fala com você um pouquinho aqui. Você acha que esse rock, ele está agradando todas as gerações? Você acha que todo mundo vai curtir isso lá na praia? Ah, com certeza. Nós saímos para tocar, onde nós vamos tocar, você vê pessoas de 20, 30, 40, até 50 anos lá curtindo. Eu acho que o rock em si não morreu. Eu acho que falta mais iniciativa de todos para participarem mesmo, principalmente pessoas que gostam de rock. Então, vamos fazer mais uma música, então, o pessoal já ir sentindo um pouquinho do que vai rolar? Vamos lá. Abortar Navios mercantes Invadir Pilhar Tomar o que é nosso Pirataria Nas ondas do rádio Havia alguma coisa errada com o rei O refrão Toquei O meu coração Façam A revolução Que está no ar Nas ondas do rádio No underground Repouso Repúdio Que deve despertar Ronaldo, voltando para a história da banda aqui, conta um pouco sobre o show de vocês. Vocês geralmente se encontram aqui, tocam nos encontros de motociclistas que geralmente tem aqui, e geralmente já se apresentaram fora do estado, não é? Sim, já a gente faz bastante encontro de motociclistas, graças a Deus, o pessoal tem um carisma muito grande para a gente, e a gente também tem um carisma muito grande para eles, para essa turma. Já tocamos no sul da Bahia, já fizemos alguns shows lá. Tocamos em Belo Horizonte também, fomos tocar no pub BH, e cara, o Espírito Santo todo, graças a Deus, a gente está tendo uma citação muito boa, nesses dez anos. Eu falo que a gente, nós como banda, nós somos muito felizes pelo que a gente faz, apesar de ser, entre aspas, um trabalho que não é o trabalho primário nosso, cada um tem sua profissão, cada um tem seu trabalho fora, mas a gente é muito feliz, porque a gente consegue tocar bastante. Ano passado, não sei nem quantas vezes nós tocamos, a gente teve final de semana que a gente tocava direto, graças a Deus. E a gente fica muito feliz com isso, com a aceitação do público. Na verdade, é igual eu falo com os meninos da banda, meninos que eu falo, mas todo mundo já de idade, já está todo mundo velho. Todo mundo velho, é. Mas eu falo com eles que a gente não faz um show para nós, a gente faz um show para o público. Então, muitas vezes o pessoal chega e fala, o nosso repertório é baseado nos pedidos que o pessoal faz para a gente. Então, quem ajuda a montar o repertório, não somos nós que escolhemos o repertório, na maioria das vezes é quem está assistindo o show e fala, pô, queria que vocês tocassem uma música tal, queria que vocês tocassem uma banda tal, e em cima disso a gente vai montando o repertório, e eu acho que é isso que a gente tem, que o pessoal vai gostando do nosso repertório. Então, faz o seguinte, faz o convite então para o pessoal de casa, para eles virem, ajudar vocês a construírem esse repertório. É isso aí. O pessoal vai participar amanhã? Amanhã, a partir das 19 horas, no Pontal do Ipiranga. Alô, Linhares, alô, Pontal do Ipiranga, hein? Amanhã tem Preto Pires e Banda Almanacos, e vai ter o palco aberto também. Então, vamos lá participar desse belo evento. O Preto, poxa, essa idealização desse evento é muito bom, eu já conversei com ele, já dei os parabéns para ele, mas mais uma vez eu vou dar os parabéns pela iniciativa dele, pela correria que eu vejo que ele fica para fazer esse Luau acontecer. E assim, graças a Deus, eu desejo vida longa ao Luau, e amanhã estamos lá juntos, vai ser um show bem elétrico, preparem as pernas, que amanhã vai ser dia de... e o gogó, que amanhã vai ser dia de cantar muito com a banda Almanacos e pular bastante, galera. Podemos falar que ficou mais democrático agora o Luau, tem para todos os gostos, e o convite vai ficar melhor ainda com música, né? É isso aí, vamos lá. Tire suas mãos de mim Que eu não pertenço a você Não vem me dominando assim Que você vai me entender Posso estar sozinho Mas eu sei muito bem onde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Briga pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder Pelos seus amais Eu e você O Sim Notícias de hoje vai ficando por aqui Agradecemos a sua audiência Confira nossos vídeos e reportagens em nossas redes sociais Lembrando sempre, o telefone da redação para sugestão de pauta é o 3373-2000 TV Sim, o seu canal local Tchau 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 Tchau